Oi gente linda, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aí ao canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Baiana GR, trazendo pra vocês aí mais um episódio de Paleopine aqui no canal. Galera, nesse episódio, nós vamos atrás de mais alguns dinossauros raros. Mas por que que a gente vai atrás de dinossauros raros? No episódio anterior, se você não assistiu, recomendo que assista. Tivemos um piquenique da Triesi, alguma coisa assim, mais ou menos, se eu lembro bem. E aí galera, a partir do dia 20, a gente vai ter uma possibilidade de encontrar dinossauros raros espalhados pelo mapa. A chance vai ser aumentada. Se a gente conseguir, a gente vai atrás, se a gente conseguir, a gente doma algum. Mas claro que nesse episódio também, a gente vai domar mais alguns dinossauros aí. Que a gente tá precisando. Deixa eu abrir até o jornal aqui, galerinha. A gente tá precisando de um dinossauro que limpe. Deixa eu ver qual é. Nenhum desses daqui que eu achei. Deixa eu ver aqui na próxima página. Aqui. É um que limpa. Corredor. Não, não é extractor. Não é extractor, a gente já tem, né, gente. Esse aqui que a gente tá usando, o... O... O laque. O laquezinho. Deixa eu dar uma olhada aqui no laque. Laque, cadê você? Tá, o laque, ele é... Mas por que que não tá mostrando o laque? Às vezes eu não sei, sabe? Foi esse aqui, gente. É muito complicado. Não sei, gente. Tá. Tá bom. Eu não lembro agora como que... É porque já tem uns dias que eu entrei aqui, tá, galera? Agora a gente tá com uma série nova aí no canal também. E aí eu tô pegando aí, gravando um pouco de cada, né? Tá, vamos ler aqui com o... Não acredito que me enganei sobre o Coritossauro. Bom, valeu pela informação. Sem problema, ó. Sem problema. Vamos lá. Mais alguém quer conversar com a Baianinha aqui? Vamos que vamos. Conversar com a Baianinha. Pipi. Fala, Baianinha. Vem atrás de um Pipi. Vai um Pipi conversar. Tome sua recompensa. Aê, minha recompensa. Vai um Pipi conversar. Tome sua recompensa. Vai um Pipi. O que é isso, menino? Você vai um Pipi conversa. Eu vou ao Pipi conversa. Olá de novo, Baianinha. Quer uma tentação para seus dentes hoje? Como assim? Tentação para os dentes. Como assim, menino? O que é? Esse Pipi seu aí é crocrante. Gente, eu gosto de coisa crocrante. Eu amo, amo. De sempre, por favor. Não, eu quero um pedido novo. O que eu posso aí? Vai que tem sabores novos. Picante. Hum, picante. Ainda não peguei. É, a gente não pegou sabor. Ah, não. Não. Não sei se posso fazer isso. Pode sim, Pipi. Faz esse negócio crocrante picante. Picante aí para nós. Certeza que não quer simplesmente um Pipi cocrante tradicional. Não, não é tradicional. Ai, ai, ai. É bem fora da minha zona de conforto. É, então sai da sua zona de conforto. Ok, você tem alguma coisa picante como cebolinha ou alho? Uh, ainda não. Cebolinha? Eu tinha cebolinha? Vou tentar, mas já adianto que não vai ficar bom. Agui, pode pegar todos e qualquer horas. Aliás, leve embora daqui, por favor. Ainda assim, aviso se quiser mais. Eu vou fazer o possível. Posso fazer mais alguma coisa? Eu disse que não, né? Não, acho que é só isso. Pipi, Pipi. Tá. Eu tinha cebolinha, gente? Eu tinha cebolinha. Ai, o Pipi. O outro não está aqui. Acho que deve ter ido lá para o... Como eu estou cheia. Ô, Colin. Vou aqui vender umas coisinhas para você. Colin, o que eu posso fazer para você hoje? Eu quero vender. Negociar. Vamos negociar? Estamos precisando de dinheiro, querido. Tá, vou vender isso aqui. Tá, Colin. É porque ontem eu ia vender. No episódio anterior. Gente, eu posso escrever aqui, né? Ah, agora vai. E aí, ele estava tendo o festival... O festival não, o piquenique. Né? E por isso eu não consegui vender. Eu não sei... Não lembro agora se eu tenho que vender tudo. O que era que eu tinha que vender? Não lembro. Tá, não lembro. Tá, Colin. Não lembro mais. Não lembro mais, Colin. Tá, vamos. Gente, que hora é essa? Que hora é essa? Deixa eu dar uma olhada no jornal aqui. Vixe, já é tarde. E eu não sei... Hoje é dia 20. É, dia 19 teve o piquenique. Dia 20 é o sábado e domingo. Então, sábado e domingo... A gente tem que encontrar um dinossauro, galera. Que possa quebrar... Opa! Vem cá. É, tirar abustos, sabe? Tá lá na nossa fazenda... Nosso rancho, na verdade. Não é uma fazenda, né? É um rancho. Lá tem uns abustosinho. Opa! Esse aqui é raro. Gente, eu acho que aquele ali é raro. Meu Deus! Cadê? É o dois! Vem cá! Você mesmo! Vem aqui você! Vem! Isso, é você! Eu acho que ele é raro. Gente! É três médio... Dois pequeno... Quatro médio... O que ele gosta mesmo? Tá. O que ele gosta mesmo? Eu quero só acalmá-lo para a gente ver se ele é raro. Não. A gente pegou o traique. A gente pegou o traique raro. Raríssimo! Raríssimo! Acorda! Acorda que eu vou te dobrar. Raríssimo, gente! Raríssimo! Tá vendo? Participe do piquenique de Triassi. Acho que é isso o nome. Tá? E no dia 19... Não esqueça, galera. Porque no dia 20 e 21 você vai ter chance maior de conseguir dinossauro raro. Vamos tentar acalmar ele um pouquinho, porque eu quero que ele fique aqui bem no verdinho. Vamos tentar alimentá-lo. Eu lembro que... O que ele gosta? Ele gosta de crocrante, né? Acho que é cenoura. Vamos dar uma cenoura dessa da boa aqui com estrela. Uma cenourinha gostosa! É muito isso! Isso! Fique no verde. Alimenta-lo. Ele gosta de coisa crocrante. Vamos de novo na cenoura. Gente, ele é raríssimo! Raríssimo! Eita! Que a Aline agora vai ter... Vai ter um amiguinho, Aline. Ele não é raro, não. Ele é raríssimo. Na verdade, galera... Opa! Vamos tentar fazer aqui. Ele gosta de coisa crocrante. Então, vamos dar isso aqui. Na verdade, galera... O raro não é o animal, mas sim a cor do animal, tá? É a cor que são raras. Confio em você! Eu não sei qual nome eu vou dar a ele ainda. Por enquanto, eu vou deixar esse nome aqui, tá? Ai, que coisa muito fofa! Ele é muito fofo! Ai, não conseguiu me zoar. Ai, vamos atrás, vamos atrás. Vamos atrás demais, mas... Oh, meu Deus! Mais um raro! Ai, tô feliz. Tô feliz, galera. Hoje eu tô... Você percebeu que hoje eu tô assim, meio diferente do vídeo? Desculpa, tá, galera? Ai, eu sei. Não, acho que eu já tô me sentindo um pouco mais feliz, sabe? Baianinha, já achou as pedras? Estou doida para pôr no meu plano em ação. Ai, ela tinha me pedindo as pedras. Eu tenho pedra aqui, Tommy. 20 pedras. Você é incrível. Tenho que correr depois. Eu explico. Ok, senhorinha. Opa, tem mais missão. Peraí, não corre, não. Como é que é? Você achou o Belorque da Lá... Ah, é a missão, né? Tem mais? É a mulher. Pera, desculpa. Opa. Esse jogo, ele foi feito para ser jogado com controle. Ahá, era com você mesmo e eu queria falar, tá? Para comemorar o fato de sermos colega, eu queria te dar isto. O que é? Ele viu uma pedra do sonho grande. Ok. Não é fácil de achar, mas se você tem um talento natural com dinossauros, eu adoraria ver você fazendo novos amigos. Ah, obrigada, meu anjo. É raríssimo, gente. Ele é raríssimo. Ele é raríssimo. Tá, é... A gente tem que encontrar um dinossauro, galera. Eu lembro que eu tinha pé... Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui e já volto, tá? Hum, eu acho que é esse aqui, ó. Rasgador. Eu acho que é o rasgador, galera, que eu preciso. O rasgador é que vai tirar aquela... Sabe? Aqueles matos de lá, da fazenda, do rancho. No verde a gente tem o aerossauro, né? O rasgador aerossauro. Tem algum outro aqui? Tem o rasgador também, que é o quintossauro. Tem o estegossauro também, que é um rasgador. Uh! O estegossauro é um rasgador. Ah, a gente precisa do rasgador. A gente tem que tentar domar um rasgador nesse episódio. É, tem o quintossauro e o estegossauro. Pô, eu queria pegar um estegossauro. Onde é que tem estegossauro mesmo? Pra cá. Ah, eu queria pegar um estegossauro raro ou então incomum. Eu não sei se vai dar, mas vamos tentar, né? Pegar um raro ou um comum. Opa, a Triancia. Oh! Opa! O que é isso aqui? É tudo dinossauro raro ali? Ai, tô... Não, por favor. Isso tudo não é dinossauro raro não, gente? Olha esse... Você é raro? Caraca, é festival de dinossauro raro? Tá, é um médio, três médio, três pequeno, três pequeno, um médio, três pequeno e um grande. Ok. Ok, vamos tentar acalmar ele. Eu quero ver se ele é raro. Caraca, é festival de dinossauro raro? Esse dinossauro, ele não é solitário? Ele gosta de ficar sozinho. Tá? Ok. Incomum. Esse é incomum. Tá? Ele é incomum. Mas esse aqui, essa cor aqui, né? Ele deve ser errado. Eu lembro que esse dinossauro, ele gosta de ficar sozinho. Oi? Tá. Um pequeno... É... Dois pequenos... Médio, na verdade, tá? Um pequeno, um médio e... Não, errei. Tá? Um pequeno, dois pequenos, um pequeno, um médio, três pequenos e um grande. Ok? Ok. Você é raro, fi? Você é raro? Calma. Dormiu? Dormiu não? Vai dormir agora. Ok. Ai, gente, acordei ali. Tá. Ele é raro. Ele é raro. Ele é raro, galera. Acorda que eu vou levar você. Ele é raro. Mais um dinossauro raro aí que a gente vai levar. Tô dizendo. Mas aí agora a gente tem que tirar... Tá. Mas a gente não vai botar ele pra dormir. Pera, gente. O dinossauro... Ah... Não, não. Não, não é você. Não é você. Não é você. Aí, como é que eu saio dele? Mas você não é raro. Ai, como é que eu saio? Não consigo, ó. Pô, quem mandou você se meter na conversa aqui não era tua. Ai, meu Deus. Não? Então vai embora. Eu era contigo que eu queria conversar agora. Tadinho. Faz isso comigo. Não fazia isso. Pronto. Vou ver se você é raro. Vai dormir. Tá? Deixa eu acalmar você. Vai dormir. Vai. Tadinho. Faz isso comigo, não. Eu só queria ter um pouco de caminho também. Escutar uma musiquinha. Tadinho. Bora. Ele é comum. Tá. Vem cá. Vem cá, você e eu. Você e eu aqui, sozinhos, nós dois. Isso. É você mesmo. É você mesmo que eu quero falar. Um médio, três médio, três pequeno, um médio, três pequeno e um grande. Ok. O que ele gosta? O que ele gosta, gente? Tentar alimentar ele. Será que ele gosta de batata? Todo mundo gosta de batata e cenoura. Não. Ele dormiu. Desculpa. Foi mal. Ele não gostou, gente. Ele não gostou. Estava pensando, se eu der direto a fruta para ele. Ele não gostou disso aqui. Eu dei isso aqui. Ele não gostou. Pode ser que ele goste dessa aqui. Você quer? Ele gostou do pop suculento. Ele gostou. Ele gostou do pop suculento. Você gosta de tomate? Ele gosta de tomate? Ele gosta de tomate. Ah. E cenoura? Você gosta disso aqui? Não. Ele gosta? Ele gosta. Ele comeu demais. Ele gosta de pera. Ah, mas eu dei comida demais para ele. Então, vamos de novo. Opa. Acho que agora vai. Ele gosta disso aqui. Como ele gosta da pera. E ele gosta disso aqui. Ele gostou. Não sei. Vou testar esse aqui de novo. Eu dei naquela hora. Ele gostou. Vamos ver se ele vai ser nosso amigo. Confio em você. Ele gosta. Aê. Ai, que bonitinho. Qual é o nome dele? Bota nome depois. Vai deixando o nome aí nos comentários, galera. Tá muito bom. Mas o dinossauro é raro. Ele é raro. O outro é raríssimo. Tá. E você? Você deve ter uma cor diferente, hein? Você. Uh. Tá. É. Médio. Não, não, não. Ux. Eu não vi o dinossauro errado. É de você. Aqui. Tá. Você agora eu quero ver. É. Dois médio. Três pequeno. Quatro pequeno. Três pequeno, três pequeno e quatro pequeno. Você tem cara de ser raro, hein? Tá. É. Deixa eu te acalmar. Vamos te acalmar. Ele é branquinho, né? Misturado com amarelo. Eu não sei, mas vamos ver. Ele é comum. Ele é comum, tá? Vamos. Cadê você? Tá. Vamos lá. Ele é comum, gente. Ixi, a gente tem que arranjar um local pra aquele ali. Ixi, mas ele é lento, hein? É. Eu acho que eu vou levar eles lá pro rancho, tá? Vou levar eles lá pro rancho. E aí, a gente sai depois pra ir buscar o outro. Vocês tão vindo? Tão vindo. Vem com esse fofinho. Olha isso, gente. Raríssimo e raro, gente. Raríssimo e raro. Isso é, merece o like, hein? Merece o like. Se você não deixou o like ainda, aproveita já desse aí, porque merece o like. Ah? Você tem que deixar nome pra eles também aí no comentário, hein, galera? Deixar nome pra eles no comentário. Que vai ajudar muito. Aí, dá um nome pra eles, né? Vai ajudar muito a gente deixar um nome bem legal. Bota uns nomes que combinem com as cores deles. Olha as cores dele, ó. Os nomes assim que combinem com as cores, sabe? O nome assim, sabe? Com as cores deles, é. Dá um nome assim pra combinar com as cores, tá? Vamos vir aqui. Ok, vem aqui, meu filho. Vem, vem. Essa é a sua casa, hein? Ó, essa é a sua casa. Tá? Essa é a sua casa. Até mais tarde. Tá? Essa é a sua casinha. Vem cá, qual é a comida favorita da Aline mesmo? Que eu acho que vai ser a mesma comida. Eu não sei se vai ser igual. Vamos ver aqui a Aline aqui, ó. A comida da Aline favorita é batata. Vamos dar cenoura. Batata e cenoura. Vamos dar cenoura pra ele, pra você que gosta. Ele gosta de cenoura. Pra deixar ele com a cenourinha. Ah, você... Eu vou ter que pegar aqui... Um... Um negócio aqui pra dinossauro grande. Deixa eu tô sem espaço. Ok. Ok. Cadê a outra comida que o Pepe fez? Ah, aqui a comida que o Pepe fez. A pimenta. De pimenta. Aqui, ó. O Pepe picante. Picante. Ok. Vamos tentar trazer ele pra aqui. Por enquanto. Eu quero um dinossauro que limpa esses abustos aqui. Tá vendo? E aquele outro. E esse daqui, a gente tem que cuidar dele. Dar alguma coisa pra ele comer. Ele aqui vai quebrar as pedras. Que é o... Anquilo que a gente pegou no episódio anterior. Não foi, hein? Acho que foi. Ah, onde é que eu vou colocar isso? É, não tá. Ixi, Maria. Aqui já tá ficando pequeno, hein, galera. Temos que já arranjar um local. Deixa eu pegar isso aqui. Ok, vou colocar aqui a casinha dele. Ok, perfeito. Vamos colocar o negócio de comer aqui por enquanto. Temos que aumentar a... Dá licença, Aline. É Aline? Acho que é Aline, né? Aline o quê? Aline... Eu tô querendo carinho. Tá, eu preciso... Você. Tá, a gente precisa fazer amizade com você. O que você gosta mesmo? Deixa aqui dar uma olhadinha. O que você gosta? Cadê, 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 cadê? Tem curral, eu sei. É o anquilosauro. Ele gosta de batata. Ele gosta de batata também. Vamos dar uma batatinha pra ele. Come uma batata. Não sei se eu já te dei batata hoje. Perfeito, tá? Agora deixa eu chamar o novo amiguinho de vocês. Tá? O novo amiguinho de vocês. Me siga, por favor. Venha, venha. O novo amiguinho de vocês. Vem cá. Dá licença. Meu Jesus. É muito dinossauro. E ele gosta de ficar sozinho, viu? Esse dinossauro aqui, ele gosta de ficar solitário. E ele tá em um lugar cheio de... Dinossauro. Eu vou ter que arranjar um lugar pra ele, gente. Eu acho que ele não vai estar nada feliz. Deixa eu pegar o livro aqui na mão. Se você pegar o livro e encostar aqui, ele mostra. Nós temos seis dinossauros aqui. Estão todos felizes por enquanto. Desculpa, eu sei que você gosta de um dinossauro solitário. Tá bom? Você gosta de batata? De pera? Como você quer uma pera? Todo mundo gosta de cenoura, né? Como é que você gosta de cenoura também? Não? Batata? Você gosta de batata? Não, ele não gosta de batata. Ele vai gostar do tomate, quer ver? Tomate. É, a gente tem que ter tomate. Não tem tomate. Ok. Olha os outros dois. Muito bom, muito bom. Você fica aqui, tá? A gente não vai sair mais hoje, galera. Porque... Deixa eu falar pra ele ficar aqui. Gente, pera aí. Deixa eu falar com... Que bom. O Emerson que eu redociei é muito legal. Gente, deixa eu falar com o irmão de vocês. Meu Jesus, amor. Vem cá, Emerson. Isso, meu amor. Até mais tarde, tá, Emerson? Tchau. Meu Jesus, seus irmãos, hein? Olha, deixa eu ver como é que tá vocês dois aqui. Felizes. Tá, temos que botar nome nesses dinossauros que a gente não colocou nome ainda aqui. Eita. Tem pimentão aqui. Não tá pronto esses pimentão ainda, gente? Oxe. Olha, temos semente de fenoura aqui. Eu não sei se eu vou plantar, porque a gente tá no dia 20. Vai até dia 21. Então, eu não sei se vai morrer. Então, eu não vou plantar. Né? Meu Deus do céu. Vai. Ai, ai, hein? Ai, ai. Ok. Ah, apito. Ok. Prontinho. Tá, aqui não vou precisar molhar nada, né? Ok. Agora, é... Eu tenho que fazer um local pra aquele dinossauro que ele é solitário. Quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nele. Que se eu não me engano, ele deveria estar aqui. O bosque... Não, isso aqui é do bosque malhado, né? Ele não é do bosque... É isso aqui, ó. Ele é solitário. Tá vendo? Ele é solitário. Então, a gente tem que fazer um local pra ele ficar sozinho. É... Eu acho que aqui dentro tem um pouco... Aqui. A gente tem que comprar amanhã um negócio. Eu vou colocar ele separado porque eu não quero que ele fique infeliz, tá, galera? Vai que ele fique infeliz. Vamos pegar essa cercadinha. Não consigo. Pera aí. Opa! Tô presa. Bugou. Aê! Finalmente, os nossos pimentão cresceram. Muito bem. Aê. Prontinho. 21 pimentão. Eu fiz um cercadinho ali pro bichinho, mas eu preciso comprar o... Como é que fala? A porteira pra ele não ficar sozinho. Tá, vamos aqui rapidinho pegar... Eu preciso de você, mas alguma outra coisa. Deixa eu ver. Não sei se é pedra, madeira, tem alguma outra... Ah, o trevo. Era o trevo. Eu não lembrava do trevo. Tá, madeira. Confirma. Ok. Vamos aumentar o negócio pra ele. A gente vai transferir ele pra cá. Ah. Vai ficar muito bonitinho aqui dentro. Aqui, ó. Cada um com o seu lugarzinho. Gente, às vezes dá um... A movimentação desse jogo não é muito boa. Pelo menos no mouse, né? Esse jogo não foi feito pra jogar no mouse. Tá? Ok. Se eu pedir pra ele ficar ali, mesmo sem porta, ele fica? Se eu falar pra ele que ali é a casa dele. É porque ele, né? Ele é um dinossauro solitário. É... Siga-me. Vem. Ele é um dinossauro solitário. Eu sei que não tá certo aqui. É porque não tinha como aumentar mais por causa desse tronco. Ok. Você vai ficar aqui por enquanto, tá? Ah... Ai. Ai, eu tô presa aqui. Não. Ninguém merece. Ô, jogo! Jura que você me prendeu aqui? Gente, pega isso aqui. Tô presa ali. Ok. Eu quero que você fique aqui, querido. Vai. Não tem como eu falar pra ele que aqui é o lado dele. Acho que tem que tá fechado. Vou pedir pra ele esperar aqui. Espere aí. Não. É... Siga-me. Siga-me. Vem pra cá e eu vou lá. Não dá pra botar ele ali ainda. Porque tem que tá fechado. Até mais tarde. Vamos lá comprar o negócio que eu tô precisando. Pra gente terminar isso aí. Vamos, Emerson. Ah, o Collor não trabalha hoje. Então não trabalha, menos ele. Ok, né? Fazer o quê? Não, não. Segura. Obrigado.